O objeto da época, o próprio de Francisco, a carta da Frei Leão, o direito da Frei Leão que ele deu, e também o presente, que é um corno, o presente que o sultão, na sua visita, entregou à discórdia. Então, o chique que era usado às vezes para beber água, pegar água no rio, era usado também como proteção. Então, tenham todos.